Música Flamengo se complica na Libertadores. Essas e outras notícias você confere agora. Música Cada vez a situação do Flamengo está mais complicada na Libertadores. Mesmo vencendo o Caracas, o rubro-negro carioca vai ter que secar o Corinthians que joga hoje contra o Independiente do Medellín às 9h50 da noite. Na outra partida realizada ontem, o São Paulo venceu por 1x0 o Onsecaldas. Música Só para cumprir tabela, o Santos entrou em campo ontem contra o Guarani e perdeu por 3x2. No entanto, como o Guarani teria que fazer 7 gols de diferença para avançar para a próxima fase, ele se despediu da competição. Já o Palmeiras empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense. E por um placar apertado, o Vasco venceu o Corinthians por 2x1. Hoje quem joga será o Fluminense contra a Portuguesa às 9h da noite. Música A festa do cinquentenário de Brasília também teve esporte. Com a etapa do Circuito Mundial de Vôlei, atletas brilharam na areia. Bruno Schmidt ao lado de Benjamin, venceram os mexicanos Miramonte e Virgem por 2x0 e hoje retornam para a disputa da chave principal. Música E esses foram alguns destaques do dia. Até amanhã. Música Música